Imagina você se tornar um grande jogador de futebol e chegar a uma proposta do Real Madrid pra você se tornar o mais novo integrante do elenco. Seria um sonho, né? Mas pra alguns jogadores a história foi um pouco diferente e a pior decisão da vida deles foi ter ido para o Real. Então já vai deixando seu like logo no início do vídeo e também se inscreve no canal, meus queridos, porque hoje nós vamos falar aí dos 7 jogadores que tiveram suas carreiras basicamente arruinadas pelo Real Madrid. E uma coisa que eu peço encarecidamente pra vocês, meus queridos, é pra ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, todos os meus vídeos vão ser notificados pra você, beleza? Se você não fizer isso, é bem provável que você não vá assistir o conteúdo que eu postar aqui. Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. Número 7, Emerson. Já vamos começar falando aqui de um dos brasileiros que podem ser considerados um dos mais azarados da história. Só pra vocês terem uma noção, o Emerson era o capitão original daquela seleção de 2002. Só que ele acabou deslocando o ombro em um treino antes do primeiro jogo da Copa do Mundo. E com isso, o Cafu ficou com a faixa e ele perdeu de levantar a taça de pentacampeão da Copa do Mundo pela seleção. Mas isso não fez ele deixar de ser um grande jogador. Inclusive, depois da Copa, ele acabou indo pra Juventus e lá ele tava jogando demais. Era o cara de confiança do técnico Fábio Capello. E o próprio Fábio acabou levando ele pro Real em 2016, porque ele recebeu uma proposta pra virar técnico. Então ele queria ter o cara de confiança junto com ele. Então o Emerson tinha tudo pra dar certo, porém o seu desempenho foi muito ruim. Mesmo ao lado de seis brasileiros no elenco. Real Madrid naquela época tinha Ronaldo, Marcelo, Cicinho, Roberto Carlos e Júlio Batista. E apesar daquele time ter ganhado a La Liga daquele ano, o Emerson mal jogava. Mesmo sendo o homem de confiança do técnico. E a diretoria resolveu mandar ele embora no final da temporada. Seu intuito era voltar pra Juve, onde ele tava bem, ia tentar se reerguer lá. Só que ele acabou indo pro arquirrival, o Milan. Por lá ele mais se lesionou do que conseguiu jogar e acabou encerrando sua carreira no Santos em 2009. Número 6, Nuri Sahin. Nuri Sahin começou sua carreira pelo Borussia Dortmund lá em 2005. Ele tinha apenas 16 anos e era a grande promessa daquele elenco alemão. Ele ficou lá até 2011, quando com 23 anos recebeu uma proposta irrecusável do Real Madrid. Que tava montando ali um elenco pra ser campeão de tudo. Os caras tinham Kaká, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, enfim, uma galera, mano. E num time com tanta gente boa, deve até ser mais fácil jogar, né? Você não precisa fazer muita coisa. Só que não foi bem assim pra ele, não. Nessa temporada que ele chegou, o Madrid foi campeão da La Liga e chegou até a semifinal da Champions. Quando perdeu pro Bayern de Munique, o seu antigo rival. E a jovem promessa da Turquia, Nuri Sahin, não conseguiu mostrar o futebol que tinha que mostrar. E acabou sendo emprestado para o Liverpool. E vocês sabem como funciona com jogador emprestado, né? O cara nunca tem o espaço que merece e nunca tem o tempo de jogo que deve ter. Porque ele é só um jogador emprestado. Ele não vai render dinheiro ao longo do tempo pro time que ele tá. E isso fez com que ele não tivesse muitos minutos de jogo. E acabou indo de empréstimo para o seu ex-clube. O Borussia Dortmund, que queria ele de volta no elenco. Porque lá ele realmente jogava muito bem e fazia parte daquele todo. E em 2014, após finalizar o seu período de empréstimo pelo Borussia Dortmund, o clube alemão trouxe ele em definitivo pra casa e pagou uma quantia abaixo do valor que tinha vendido pro Real. Então o Borussia acabou sendo ganhando nessa história. Mas as coisas não foram boas pro jogador e ele acabou encerrando sua carreira esse ano. Com 33 anos de idade e ele já é técnico do Antaliaspor, um time lá da Turquia, seu país natal. E infelizmente um jogador que era muito importante pra um time que chegou até a final de Champions League, que foi o Borussia Dortmund, acabou sendo um jogador secundário, terciário lá no Madrid. Não conseguiu render o que tinha que render e infelizmente acabou se aposentando cedo demais. Número 5, Júlio Batista. Muitos não sabem, mas Júlio era um monstro no Sevilha. Era o artilheiro do time e na época ganhou até a Copa das Confederações com a Seleção Brasileira. Em sua época de Rorriblanco ele marcou 38 gols em 63 jogos, que é óbvio que chamou a atenção ali dos culés, dos merengues, mas quem levou ele vem da capital e ele foi por 20 milhões para o Real Madrid. Se no Sevilha ele era o cara no Real, novamente ele era só mais um que tinha que disputar no meio de todo mundo ali e acabou não dando tão certo. Ele foi emprestado para os Gunners e lá no Arsenal não rendeu também o que tinha que render por ser um jogador emprestado, não teve tempo de jogo suficiente, não tinha a confiança do técnico e era meio que só um suplente de luxo, por assim dizer. E o pior de tudo é que aquele seu hype da época de Sevilha, marcando muitos gols e sendo um jogador que estava crescendo cada dia a mais, acabou indo por água abaixo. Já era uma coisa de 2, 3 anos atrás e ele não conseguiu mais se reerguer desde isso. E Júlio infelizmente encerrou sua carreira lá na Romênia em 2018, estava jogando em um time sem expressividade nenhuma, tanto que quando ele chegou lá ele chegou com uma transferência mais cara da história do país. Quem viu o Hazard na época de Chelsea viu, e quem não viu, não vai ver mais definitivamente. Desde que chegou a Madrid, o belga não tem jogado mais nada, realmente não parece o mesmo da época que jogava lá em Londres. Além de fora de forma, o jogador perdeu toda a criatividade que ele tinha e parece que também perdeu aí a vontade de jogar futebol. Foi de um dos melhores do mundo no Chelsea a um pereba lá no Real Madrid. E seu valor de mercado caiu incrivelmente de 150 milhões de euros para 40 em apenas duas temporadas. E agora só como viés de comparação, eu peguei alguns números aqui pra vocês, olha isso. Em sua última temporada pelo Chelsea, o Hazard jogou 37 partidas, fez 16 gols e deu 15 assistências. Na sua primeira temporada pelo Real, ou seja, muito pouco tempo depois disso, ele jogou 16 jogos apenas, ou seja, a metade, fez 1 gol e deu 3 assistências. Então esses números são, cara, inacreditáveis. É coisa de uma temporada de diferença. Não é assim, ao longo do tempo ele foi decaindo. Ele foi do céu pro inferno em uma temporada de Real Madrid. Número 3, Rames Rodrigues. Alguém que não poderia faltar nessa lista é o Rames. O camisa 10 da Colômbia tinha tudo para estar entre os melhores do mundo quando chegou em 2014. Ele fez uma Copa do Mundo impecável aqui no Brasil. O cara chegou a ganhar o Puskas com o seu gol na Copa. Era o jogador do momento ao lado de Mario Götze. Mas aí o Real comprou ele por 75 milhões de euros. E pra ajudar, os merengues ainda trouxeram nessa janela de transferências nada mais nada menos que o Toni Kroos do Bayern de Munique. Então naquele elenco do Real Madrid, ele só tinha que disputar a posição ali com o Isco, que era um cara da base. Então eles costumam dar preferência por quem vem, por um valor alto, e deixam o cara da base treinar e tentar ali a titularidade. Porém, ele não tinha que disputar só a posição. Mas o Rames veio como jogador badalado da Copa e tinha que disputar holofotes com Cristiano Ronaldo. E aí você já sabe como que funcionam as coisas. Mesmo que ainda fosse, o Rames Rodrigues, ele era uma estrela, numa constelação de estrelas que era o Real daquela temporada. Por lá ele ainda ganhou duas Champions e dois Mundiais de clubes, mas ele acabou sendo emprestado para o Bayern de Munique. E lá no Bayern, por mais que a sua carreira estivesse ok, mais ou menos para ok, lá no Real Madrid, no Bayern ele estava voltando à ascensão. Ele estava jogando bem, ele estava com uma média de um gol e meio de participação por jogo, contando seus gols e suas assistências. E até o seu valor de mercado acabou evoluindo, foi para 80 milhões de euros. Aí o Real Madrid falou assim, é para mim? E trouxe ele de volta para o clube. E aí sim, o Real acabou, acabou literalmente com a carreira dele, porque ele trouxe sem ter vaga para o Rames. E isso acabou fazendo com que o jogador perdesse toda aquela construção que ele tinha trazido lá do Bayern de Munique. E depois disso, o Rames foi para o Everton. Lá no Everton, ele era a estrela do time, mas poxa, é o Everton. É um time que compete com o Manchester United, com o Liverpool, entre outros times gigantes. Não ia ganhar uma Premier League, não ia ganhar uma Champions League nem nada. E agora, recentemente, ele se transferiu para o Qatar por apenas 8 milhões de euros. Então aí, em 3, 4 temporadas, ele perdeu 90% do valor de mercado dele. E provavelmente ele se aposente aí dentro de alguns poucos anos, eu diria. Detalhe, ele tem apenas 30 anos de idade. Ou seja, tinha, no mínimo, vamos falar por baixo, mais 5 anos para brilhar aí, se o Real não tivesse dado aquela quebradinha na carreira do cara. Número 2, Lucas Silva. Uma promessa brasileira que, por ter ido cedo demais, não teve espaço no elenco, é o Lucas Silva. Ele é um cara que estava se destacando muito na base, tanto que chamou até a atenção do Real Madrid. Ele chegou ao clube por 13 milhões de euros e recebeu a oportunidade certa, talvez na hora errada. Ele acabou tendo que disputar a vaga com o Toni Kroos e Casemiro na época que esteve lá. E, obviamente, não deu certo e acabou sendo emprestado para o Marseille. Mesmo num clube menor, ele não conseguiu ir bem, tanto que o Marseille não quis renovar o contrato com ele. E quem acabou trazendo ele de volta foi o Cruzeiro, que emprestou do Real sem custo algum. E, por lá, ele até que foi bem, mas também foi mal, porque ele ganhou duas Copas do Brasil com o clube e acabou sendo rebaixado. E agora ele está jogando no atual elenco do Grêmio e talvez seja rebaixado também. E, cara, o Lucas Silva está sendo mais rebaixado do que Saveiro Kroos, mano. Está complicado. Ele é um jogador que disputava há seis anos atrás posição com o Toni Kroos e agora pode se tornar um bi-rebaixado, um jogador de segunda divisão em apenas cinco, seis anos. Número 1, Kaká. Eu acho que o exemplo mais conhecido e também o mais triste é o do Kaká. Mesmo com bola de ouro, Copa do Mundo e Champions League, ele conseguiu ser uma vítima do Real Madrid. Quando ele chegou à Espanha lá em 2009, ele já era um jogador maduro, tinha 27 anos e tinha ganhado tudo que disputou. E ele chegou numa janela de transferências absurda. Ele foi comprado por 60 milhões de euros e junto dele veio o Cristiano Ronaldo, sendo a contratação mais cara de todos os tempos. E o Real Madrid tinha aberto total a carteira, quis trazer gente, trouxe também o Xabi Alonso lá do Liverpool. Então era um elenco absurdo, era uma máquina e tinha tudo para dar certo. Eles estavam formando um time para ganhar tudo. Para vocês terem uma noção, eles até trouxeram uma promessa, não sei se vocês vão conhecer, é lá do Lyon, um tal de Karim Benzema. Olha isso, que janela de transferências inacreditável do Madrid. E como é pensado hoje em dia que o PSG vai ganhar tudo, por ter esse elenco inacreditável que tem, era pensado também do Real Madrid dessa época. Eles tinham montado realmente um time para ser campeão e destroçar qualquer adversário que aparecesse pela frente. E aí o nosso querido Ricardo Kaká, que nunca teve um histórico muito grande de lesões, acabou passando nada mais nada menos que quase 200 dias no departamento médico em apenas duas temporadas. E o seu passe, que era 60 milhões em 2009, caiu para 10 milhões em 2013 e ele não conseguiu nunca mais se reerguer. Ele tentou voltar para o Milan, mas nem ele e nem o Milan eram os mesmos daquela época que ele estava lá e que tinha ganhado o Champions League. Ele ficou muito pouco tempo na Itália, acabou indo para o Orlando City para um projeto que o clube tinha na época. Foi para o São Paulo para voltar, para tentar se aposentar ou algo do gênero. Só que, no fim, ele foi de novo para o Orlando, mora hoje lá em um condomínio muito maravilhoso. Eu confesso que visitei esses tempos, inclusive, segura essa fatinha aqui, ó. E esse dia foi louco, rapaziada. Mas falando sério, só para vocês terem uma noção, Cacá se aposentou com 35 anos lá em Orlando, valendo 1 milhão de euros. Hoje, Cristiano Ronaldo tem 36 e o seu passe é de 40 milhões, jogando no Manchester United em alto nível, ainda sendo o cara do time. E se você assistiu até aqui, meu querido, comenta aqui embaixo que eu quero saber qual o jogador mais injustiçado dessa lista e se acabou faltando um jogador aqui. Se puder, deixa seu like, compartilha esse vídeo e também ativa o sininho para não perder nenhum outro que eu trago aqui toda semana, beleza? Obrigadão por estar até aqui, estar comigo. É nóis e até a próxima.